Guerras, fome, sofrimento, epidemias, mortes e trevas. As profecias do livro de Apocalipse falam sobre todos os tipos de catástrofes que cairão sobre a terra no fim dos tempos. A Bíblia diz que durante a grande tribulação, a ira de Deus será derramada sobre todos aqueles que decidiram servir ao anticristo. E no fim desse período de muito sofrimento, o anticristo reunirá todos os exércitos do mundo para atacar Jerusalém, pois ele sabe que o seu governo estará próximo do fim. Veja o que o profeta Zacarias disse Isso mostra que nada vai se comparar à dor e ao desespero que o povo judeu sofrerá com esse ataque do anticristo. Nem mesmo os anos do holocausto e das décadas de guerras com outros países do Oriente Médio poderão ser comparados com o sofrimento que há de vir. E quando tudo estiver perdido e não houver mais esperança, Jesus e os seus santos descerão do céu para salvá-los. Vamos ver o que o profeta diz sobre esse momento. Depois o Senhor sairá à guerra contra aquelas nações, como Ele fez em dia de batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, a outra metade para o sul. Depois disso, o Senhor fará com que os soldados do exército do anticristo sejam consumidos por uma terrível praga, em que os seus corpos, olhos e línguas apodrecerão enquanto eles ainda estiverem em pé. Além disso, as nações inimigas serão tomadas por um espírito de confusão e destruição umas às outras. Então, a besta e o anticristo serão lançados no lago de fogo para queimarem por toda a eternidade e Satanás será preso no abismo por um período de mil anos. Como lemos agora mesmo na profecia de Zacarias, Jesus irá colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras, que se dividirá em dois, e um vale será criado. Dele fluirão águas vivas, para fora de Jerusalém. A glória e o poder de Cristo sobre a terra serão tão grandes que o profeta Zacarias ainda diz que haverá muito choro em Jerusalém, pois os israelitas vão olhar para Jesus e reconhecer que ele verdadeiramente é o Messias, que eles rejeitaram e crucificaram. Veja o que o profeta diz. E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aqueles a quem traspassaram e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia muitos chorarão em Jerusalém, como os que choraram em Hadad-Rimon, no vale de Megido. Em seguida, a Bíblia diz que haverá um grande luto naquela cidade, e o povo de Israel verá que mesmo depois de terem rejeitado e perseguido o Filho de Deus, o Senhor ainda terá grande misericórdia por ele e demonstrará que deseja salvá-lo. Não haverá mais mistérios, nem dúvidas. A luz da verdade brilhará sobre toda a terra e todos adorarão a Cristo. Isso marcará o início de uma época gloriosa que será chamada de milênio. O Senhor fará de Jerusalém a capital do mundo e a elevará acima das colinas. E os membros da igreja de Cristo que foram arrebatados no dia em que o acordo de paz proposto pelo anticristo foi assinado, voltarão com Cristo e receberão autoridade para julgar e governar com justiça, pois eles foram testados e purificados pelo fogo, da mesma forma que Jesus. Veja o que está escrito. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante mil anos. E todos aqueles que não se curvaram ao anticristo e morreram defendendo e pregando a palavra de Deus durante a grande tribulação, serão ressuscitados e governarão juntamente com Cristo e a sua igreja. Todos estes irão trabalhar em conjunto para assegurar que o mundo cresça em paz, harmonia, justiça e piedade. O milênio será um tempo de paz e harmonia. Não haverá inimizades, ninguém irá explorar o outro, ninguém vai roubar ou matar e o governo de Jesus será exatamente como Deus pretendeu que fosse antes de Adão e Eva pecarem. As pessoas terão cem anos e ainda parecerão jovens e nem os animais precisarão matar uns aos outros para comerem. E você deve estar se perguntando, mas pastor, e quando os mil anos acabarem? Bem, por mais que o milênio seja um período onde a paz e a justiça reinarão sobre a terra, esse não é o objetivo final de Deus para a sua criação. Satanás foi preso, mas ainda não tinha sido destruído. Então o inimigo será solto de suas correntes por um curto período e mais uma vez fará tudo o que for possível para enganar as nações. Milhões o seguirão e ele criará um exército poderoso para atacar Jerusalém mais uma vez. Mas o fim de Satanás chegará. Deus enviará fogo do céu e o derrotará juntamente com o seu exército. O diabo vai finalmente ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o anticristo, e serão atormentados lá para sempre. Então terá início o último ato de Deus nessa terra, o julgamento final. O apóstolo João teve a seguinte visão desse momento. Depois viu um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o Livro da Vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não for encontrado no Livro da Vida, este foi lançado no lago de fogo. Como é bom imaginar que o milênio será um tempo de paz, justiça e alegria, onde as lágrimas e a tristeza não mais existirão. Mas as pessoas mais felizes desse período serão os integrantes da noiva de Cristo. Eles terão a maior recompensa, porque eles fizeram o maior sacrifício, o de entregar a sua vida para Jesus e viver somente para Ele. Então, meu irmão, decida hoje mesmo fazer parte disso. Não permita que o pecado e as coisas que o mundo oferece tomem o lugar do Senhor em seu coração. Eu te garanto que se você escolher seguir Jesus hoje, no futuro, durante o milênio, você será escolhido para reinar junto com Ele. E para encerrar, eu gostaria de fazer uma oração por você. Você que já tem ouvido as minhas mensagens, ou você que já tem até ido na igreja, tem ouvido a palavra de Deus, mas ainda não decidiu entregar a sua vida para Jesus. Essa é a oportunidade que Deus está te dando. Oh, meu irmão, a vida é tão curta, o tempo passa tão rápido, mas a promessa do Senhor é que se você decidir seguir Jesus hoje, você reinará com Ele por toda a eternidade. Será a vida eterna e a Bíblia diz que a alegria nunca chegará ao fim. Então, meu irmão, se você puder, feche os seus olhos e ore junto comigo, entregando o seu coração a Ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti a vida dessas pessoas, ó Deus. Oh, meu Pai, o Senhor já tem tocado no coração delas. O Senhor já tem falado com muitas delas, meu Pai, e chegou o momento delas entregarem as suas vidas para Jesus. Elas vão confessar agora, meu Pai, com a boca, que Jesus é o Senhor e salvador de suas vidas. Oh, meu Pai, receba, meu Pai, essas orações, essas pessoas que estão clamando a Ti agora e pedindo para Jesus entrar no seu coração. Senhor, assim como o Senhor mudou a minha vida um dia, muda a vida dessas pessoas, meu Pai, essas pessoas que estão com a vida bagunçada, a vida toda atribulada, nada dá certo. É porque até agora elas serviram outros caminhos, elas serviram o inimigo, mas agora elas vão para o lado do vencedor. Oh, meu Pai, tenha misericórdia, meu Pai, derrama da Tua graça, traz salvação, libertação, cura, Jesus. Derrama do Teu poder sobre essas pessoas que agora estão acamadas, que agora estão presas num corpo cheio de enfermidade, cheio de doença. Jesus, cura essas pessoas. Eu declaro a cura do Senhor. Eu declaro a salvação, a libertação. E eu creio, Senhor, que o Senhor está derramando do Teu poder, da Tua misericórdia, da Tua graça. Senhor, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida, meu Pai. Que o Senhor tenha misericórdia da Sua família. Que mais e mais pessoas venham se converter através da Sua vida. E que o nome do Senhor, meu Pai, seja glorificado para sempre. Oh, Jesus, entra nessa casa, entra nessa família, muda essa história, Jesus. Tira toda a maldição, porque a Tua palavra diz que aqueles que estão em Cristo, já não há condenação. Já não há nada que possa trazer derrota, vergonha, humilhação. Mas que o Senhor mude a história, meu Pai. E que a partir de hoje, essa pessoa venha caminhar com o Senhor todos os dias da vida dela. Custe o que custar, ainda que o inimigo se levante, ainda que as lutas sejam terríveis. Que o nome do Senhor seja glorificado. E que o Senhor fortaleça essa pessoa, para que ela seja fiel até o fim. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meu irmão, creia. A Bíblia diz que a salvação é pela fé em Jesus. E não por obras, porque ninguém merece. Ninguém tem condições de chegar no céu e dizer, Senhor, eu estou aqui porque mereço. Não, ninguém pode fazer isso, porque todos somos pecadores. Mas se você entregou sua vida para Jesus, o sangue dEle te purifica e te perdoa. E quando Deus olha para você, Ele enxerga a obra de Jesus na sua vida. Amém. Glória a Deus. Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal. Deus te abençoe. Amém. Amém.